Fazer um favor? Não! Vai, irmã! Vai! Quando eu ganhar o meu dinheiro, eu te dou tudo Não, vai! Então eu vou te demitir, tô brincando, gente, vou demitindo E hoje nós vamos gravar um vídeo Lavando esses carros E depois... Olha aí, galera Olha a galera Que top! Eu vou te demitir, tô brincando, gente, vou demitir Olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí D'applige, d'aproveite Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí Deixa eu já lhe mandei Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.